Boas noites a todos, verei-me expressar em português, porque é mais conveniente para mim mesmo, mas farei com bastante despacio para que seja compreendido por todos vocês. Seria para mim uma honra muito grande, um prazer muito grande, estar em Guadalajara e para qualquer brasileiro, vocês sabem, é uma cidade especial, principalmente para os que estavam já vivos, como eu, na época de 1970. Já estive em Guadalajara, cidade maravilhosa, bastante receptiva, e para um evento do DOC TV, da quinta edição do DOC TV latino-americano, que para a gente tem um significado especialíssimo e que é uma oficina tratando da difusão, da difusão da rede pública, dos processos de comunicação, que são os que mais têm nos envolvido ultimamente na política pública do audiovisual aqui do Ministério da Cultura do Brasil. Como comunicar filmes tão especiais que esse ano, na quinta edição, tratam do tema felicidade? Como que a gente possa trazer essa discussão da felicidade tão importante para nossos países irmãos de América Latina, para a tela da TV pública? E como podemos fazer, possamos fazer uma melhor difusão, uma melhor comunicação disso para a nossa sociedade? Tanto no Brasil, como nos outros países da América Latina, sabemos das dificuldades que a comunicação pública tem em regime, sejam eles autoritários ou menos autoritários, mas que temos uma cultura de colonização que esses processos que vocês devem ter desenvolvido, e acredito, pelas pessoas que compõem esse projeto, pelos participantes que estão envolvidos nesses projetos, pela garra das TVs públicas que enfrentam todo tipo de dificuldade na América Latina, em todos os países, para que a gente possa consolidar um país, uma sociedade mais rica, com mais diversidade, com mais criatividade, com mais inovação, com mais qualidade na discussão dos seus próprios problemas e também dos seus sonhos. E o tema felicidade é um tema que tocou a todos nós, porque é a busca de felicidade. É isso que nos faz estar no mundo, com horizontes, com utopia, colocando no radar um mundo mais generoso, mais rico. E a rede pública de televisão, tanto no Brasil como em toda a América Latina, é nosso parceiro fundamental para todas as políticas de comunicação. Então, tenho certeza que esse encontro gerou para vocês todos aí, e com a nossa participação, com o nosso coordenador Lula Oliveira, que esteve presente, que já é uma pessoa de comunicação. É um cineasta, mas é uma pessoa de comunicação, que trabalha na gestão com esse foco da comunicação. Espero que tenha dado uma contribuição rica e que volte para nós aqui para o trabalho do dia a dia, com uma força muito grande para contaminarmos positivamente a Empresa Brasil de Comunicação, a nossa TV Brasil, como todas as outras associadas da rede, para que a gente possa ter ainda mais uma aceitação rica e maravilhosa da nossa quinta edição do DocTV.